Ok? Então eu agradeço pela presença de todos, vou passar para vocês ao meu intérprete, quero agradecer ao André, ao Cícero, Nana, a Edson, esses são, ó, esses são as escolas que vocês, quando vêem, esperando lá na Globo, lá, caramba, esse é o livro? Esse é o livro, mas quem tem o livro? Foram eles, aquilo que vocês se orgulham de ver na televisão? Foram eles, foi o Lelinho, o doutor Patrona, foram todos nós, os segmentos que estão acreditando que vai dar certo, só depende de vocês acreditarem também que vai dar certo e vamos chegar lá, ok? Uma hora vai chegar a gente, agora, vocês, compositores, muito obrigado, vem com a gente quando vem de novo, tá bom? Então, vem de novo, quero apresentar a vocês, que hoje nós mudamos o nosso caso, hoje eu tenho a comunidade do vice-presidente para somar com a comunidade, somar com a comunidade, entendeu? O Rio, cadê? Ele não quer, ele quer subir, mas o que acontece? A gente precisa, além da Unido, fazer ações sociais também na comunidade, então hoje o nosso vice-presidente, com todo respeito ao nosso vice-presidente, que é o que vai dar para a gente, que tem de carência no trabalho, hoje nós estamos com o doutor Willi, que vai somar com a gente, para fazer ações sociais, então eu quero dizer o seguinte, a Unido não está só focado no carnaval, e focado sim, na melhoria da comunidade, confia na gente, acredita na gente, bicho lé, agora a responsabilidade é sua, compositores, muito obrigado e parabéns por tudo, hein? A Unido não está focado no carnaval, e o que vai ser? A Unido não está focado no carnaval, e o que vai ser? A Unido não está focado no carnaval, e o que vai ser? A Unido não está focado no carnaval, e o que vai ser? A Unido não está focado no carnaval, e o que vai ser? A Unido não está focado no carnaval, e o que vai ser? A Unido não está focado no carnaval, e o que vai ser? A Unido não está focado no carnaval, e o que vai ser? A Unido não está focado no carnaval, e o que vai ser? A Unido não está focado no carnaval, e o que vai ser? A Unido não está focado no carnaval, e o que vai ser? A Unido não está focado no carnaval, e o que vai ser? A Unido não está focado no carnaval, e o que vai ser? A Unido não está focado no carnaval, e o que vai ser? A Unido não está focado no carnaval, e o que vai ser? A Unido não está focado no carnaval, e o que vai ser? A Unido não está focado no carnaval, e o que vai ser? A Unido não está focado no carnaval, e o que vai ser? A Unido não está focado no carnaval, e o que vai ser? A Unido não está focado no carnaval, e o que vai ser? Amém. 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 Amém.